Boa tarde, está no ar o Donos da Bola desta terça-feira, que segue sendo a preparação da dupla Grenal para mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Por isso, vamos aos destaques de hoje. A tentativa de retomada segue no Rio de Janeiro para o Grêmio. Com muitos desfalques, o Grêmio já viajou para o Rio de Janeiro, onde enfrenta amanhã a equipe do Vasco da Gama. Everton se junta hoje à delegação porque acompanhou ontem à noite o nascimento do seu filho aqui em Porto Alegre. E o Colorado, será que vai manter a postura ofensiva que vimos na Arena Fonte Nova? O Internacional, agora comandado por Zé Ricardo, tem uma missão ainda em 2019, ser mais ofensivo, para poder se garantir na Libertadores 2020. E o clima para André e Paulo Vítor no Grêmio? Será que ainda tem com o torcedor? Eles estão no Grêmio ainda? Eles não estiveram no Grêmio. Vamos conversar com um zagueiro que atuou pela dupla Grenal. E o que será que os jogadores estão fazendo pelas redes sociais no Stories da Bola? Então não sai daí, não fique ligado, aqui no Donos da Bola. Um mini campeonato carioca. É praticamente isso que o Grêmio tem vivido nesta última semana. Depois da derrota pesada para o Flamengo, a recuperação veio contra o Botafogo. E o caminho das vitórias tem de passar por amanhã no Rio, agora contra o Vasco da Gama. Do céu ao inferno, o mini cariocão vivido pelo Tricolor deu o que falar. Após a eliminação traumática para o Flamengo na Libertadores, o Grêmio embarca mais uma vez para o Rio de Janeiro, agora para enfrentar o Vasco da Gama. A partida é válida pelo Campeonato Brasileiro, onde o Tricolor já iniciou uma recuperação. Vitória por 3 a 0 sobre o Botafogo, em moral, lá em cima. Teve uma cobrança nossa, teve uma cobrança do grupo, de todos, né, uma cobrança do Renato, de todo mundo, porque tem que ter, tem que ter essa cobrança. Mas também teve a confiança, né, ele sempre passou para nós essa confiança, sempre passou que está todo mundo junto, que até então ele veio aqui, botou a cara dele, mas ele sabia que está, e ele sabe que a gente está todo mundo junto nessa caminhada, porque a gente tem o objetivo para ser conquistado ainda nesse ano. E essa mini temporada contra adversários cariocas vai se encerrar amanhã contra o Vasco da Gama em São Januário. Um período de uma semana, onde o Grêmio apresentou altos e baixos. Período que também vai ser marcante para o restante da temporada Tricolor, principalmente levando em conta o clássico Grenal no próximo domingo. A importância do Grenal vai muito além da mística do clássico. Está exposta na tabela de classificação. Grêmio e Inter brigam por uma vaga na Libertadores do ano que vem. Vaga essa que foi garantida pelo comandante Tricolor. Nós vamos trabalhar para isso e o Grêmio está na Libertadores do ano que vem. Estou garantindo para vocês. G4, G6, mas o Grêmio vai estar na Libertadores. E eu falo isso em nome do meu grupo. Ele é um cara que todos os jogos, e principalmente momentos assim, ele passa para a gente a confiança, a gente está junto. E Deus quiser, a gente vai buscar essa classificação. Para a manutenção desta retomada, Renato tem desfalques. Seis ao todo. Matheus Henrique e Kahneman estão suspensos. Maicon e Jeromel, poupados. Alisson preocupa com uma suspeita de lesão na cervical. E Galhardo não pode jogar contra o Vasco da Gama por ser o seu ex-time. Eu acho que, mais do que nunca, foi uma resposta muito boa que o meu grupo deu. Principalmente três dias depois. Jogando bem, ganhando bem. E aquilo que eu falei, vida que segue, porque quarta-feira tem mais. Vida que segue, foco no Brasileirão. Para que o Rio de Janeiro volte a oferecer lembranças maravilhosas. E daqui a pouquinho vai estar aqui com a gente um cara que jogou pela dupla Grenal. Aqui na tela, você já está vendo. O Mauro Galvão vai estar daqui a pouco aqui com a gente no Donos da Bola. Então, não sai daí. E agora, aquela tradicional pergunta do Paulinho. Será que o Paulo Pires dificultou para você, telespectador, hoje? Tudo bem, Gabriel? Tudo bem, pessoal? Na quinta-feira tem o Inter contra o Furacão no Beira-Rio. E a pergunta de hoje, do Paulinho, relacionada, obviamente, a esse tema. Está na tela para você. Quero saber o seguinte. Quem fez o gol da vitória do Inter, da última vitória do Inter, sobre o Atlético Paranaense? Agora, em 2019, três jogos, três vitórias do Furacão. Foi no ano passado, no Beira-Rio, vitória por 2x1. Quem fez o último gol do Inter? Opção A, D'Alessandro. B, Leandro Damião. C, Nico Lopes. Ou então, D, e última, Rodrigo Moledo. Portanto, quem fez o gol da vitória do Inter, a última, ano passado, no Beira-Rio? É fácil, fácil. Muito fácil. 9-9-2-24-12-20. Está aqui embaixo, ó. 9-9-2-24-12-20. Aguardo a sua participação. Daqui a pouco eu volto, Gabriel, com a resposta da pergunta do Paulinho. Até mais. Até daqui a pouco. O Paulinho está facilitando para vocês, viu? Mas, passem também no nosso Twitter, arroba Donos da Bola RS. Participem da nossa enquete no programa de hoje. André e Paulo Vitor, merecem continuar ganhando chances no time do Grêmio? Sim? Não? Apenas André? Apenas Paulo Vitor? Passe lá no nosso Twitter, o arroba Donos da Bola RS. E logo mais, tem muito Inter aqui no programa. O Colorado que joga contra a equipe do Vasco da Gama. E o Matheus Dávila vai trazer para você, o Atlético Paranaense, o Matheus Dávila vai trazer para você como o Colorado se prepara para, quem sabe, mudar estilo de jogo. Um estilo agora, digamos assim, mais ofensivo, sob o comando de Zé Ricardo. Quinta-feira tem revanche na final da Copa do Brasil contra o Furacão. E todos os detalhes, você vai conferir logo mais aqui no Donos da Bola. Porque antes, eu vou até o Tiger Jank. Porque assim, ele está na nossa central e hoje tem jogador do Inter em campo. Não é no time principal, Tiger. Mas é um garoto que está dando o que falar para a torcida colorada. É o João Peglov. E ele que tem muita esperança em cima da torcida do Inter, Gabriel. Uma excelente tarde para você. Uma boa tarde para todo mundo que nos acompanha aqui no Donos da Bola. O Brasil encara a Nova Zelândia. Hoje, à tarde, o Brasil encara a equipe da Nova Zelândia, na verdade, às 8 horas da noite. No estádio Bezerrão, pelo Mundial Sub-17, que está sendo sediado aqui no Brasil. E um dos destaques da seleção na estreia do torneio sábado passado foi justamente o atacante João Peglov. 17 anos e ele fez dois gols na estreia da seleção brasileira. Vai ser titular mais uma vez hoje. O técnico da seleção, Guilherme Daladeia, inclusive, falou sobre o jogo de hoje e falou sobre a atuação da seleção brasileira no Mundial que acontece aqui no Brasil. Vamos conferir. Os meninos estão muito focados, muito centrados para o jogo de amanhã, que também é um grande jogo. É um jogo muito difícil também. Mas que a gente consiga ajustar, principalmente, já no início da partida, para, novamente, fazer um jogo envolvente, alegre. E isso eu não vou abrir mal. Agora vamos trocar. Sai o Thay Gorjan, que entra um cara, a gente está falando de seleção sub-17, que também estreou com 17 anos como jogador. Mauro Galvão, prazer de ter aqui com a gente, aqui no Donos da Bola. 17 anos e estrear no Profissional é para poucos, hein, Galvão? Tudo bem? Tudo bem, Gabriel. Prazer falar contigo. Um abraço a todos. Não é fácil, principalmente, porque já tem um tempo isso, né? São muitos anos aí que eu comecei a jogar, né, com 17 anos. E é claro que era bem mais complicado naquele momento, né, naquela fase ali, você ter um jogador, assim, tão novo, né, jogando na defesa, né? É mais normal, assim, a gente ver o jogador sendo lançado no ataque, né? É verdade. E como é que foi pra você essa questão, já que a gente está falando justamente do João Peglo, né, o jogador do Inter? Como é que foi subir tão cedo essa pressão em cima também, pros tratados de jogadores de defesa? Como é que foi pra você tudo isso? É lógico que tem uma pressão, né, no começo, mas quando você começa a jogar, eu tive, assim, participei um pouco do trabalho dos profissionais, eu comecei a treinar com os profissionais, comecei a jogar alguns amistosos com os profissionais do Inter. Então, eu comecei, assim, a interagir bastante com eles e aquilo acabou não sendo mais uma coisa, assim, tão diferente, né? Não era mais uma novidade. E eu acabei me acostumando e, é lógico, joguei ao lado de grandes jogadores, né? Benítez no gol, Batista Meio de Campo, Falcão, Mário Sérgio, Jair, que é uma fase excelente, Bira na frente, Valdomiro, né? São todos grandes jogadores que ajudaram bastante para que eu pudesse me sentir à vontade. Agora, do outro lado, a gente vai ter um duelo entre Grêmio e Vasco e você atuou pelos dois, né? Foi campeão com o Vasco, campeão com o Grêmio. Agora, Mauro Galvão, como é que é pro torcedor, tricolor e pro Grêmio mesmo fazer essa mudança de chave, né? Essa retomada. Como é que era no vestiário quando você precisava, por exemplo, fazer essa retomada? O que é que acontece muito nessas conversas? Eu acho que aquilo que a gente ouviu ali, né? Nas declarações, acho que foi do Cebolinha, né? Que a equipe precisa retomar, pegar novamente o caminho certo. Aquilo que aconteceu com o Grêmio foi um jogo que foi fora da curva, vamos dizer assim, que não é o normal. Então, certamente, o Grêmio tem todas as condições, né? De... Com a cabeça no lugar, né? Com todos bem, assim, focados de conseguir se recuperar e voltar a buscar a classificação para a Libertadores. Você já teve a seu lado o São Januário, né, Mauro Galvão? Mas agora o Grêmio vai ter contra o São Januário. Quais são as dificuldades de jogar no estádio como esse que a gente costuma dizer que é o alçapão de São Januário? É mais difícil do que os outros? Não, eu não digo que seja mais difícil. O Vasco, ele tem, assim, como norma, né? Com a equipe que tem, né? Hoje é uma equipe que não tem, assim, tantas opções, né? De mudar o time. É um time que joga com aqueles jogadores que já estão no clube há um bom tempo, usam bastante a base também, né? Então, é claro que a força do Vasco hoje é jogar em São Januário, né? Jogar em casa com o apoio da sua torcida. Mas é claro que a gente sabe também que o Grêmio é uma equipe que tem, já assim, uma certa experiência. E isso aí não é que mude tanto, né? Mas a favor do Vasco tem esse fator, né? De fator de ter quase sempre a casa cheia para poder empurrar o time e o Vasco tentar sempre buscar a vitória jogando em casa. Bom, Mauro Galvão, prazerzaço ter você aí com a gente. No Donos da Bola. Até uma próxima. Tá bom, Gabriel. Grande abraço a todos. Valeu. Aí o Mauro Galvão conversando com a gente. E o Grêmio, claro, já é o assunto do Vasco da Gama, rival do Tricolor, nesta quarta-feira em São Januário. Não é mesmo, Taigor Jank? É isso mesmo, Gabriel. O Vasco já é assunto em relação ao Grêmio. Inclusive, a gente ouve aqui a sonora da entrevista do lateral direito Henrique, do Vasco da Gama. Ele fala sobre a partida de amanhã contra a equipe do Grêmio. O Vasco está numa posição até confortável na tabela em relação à expectativa que se tinha pelo elenco do Vasco da Gama para essa temporada de 2019. O Grêmio é um adversário bastante forte, mas que vai desfalcado para o Rio de Janeiro. E o Henrique falou sobre isso. A gente confere aqui no Donos da Bola. É, o Grêmio é uma grande equipe. Eu acho que não precisa provar nada para ninguém. E mesmo depois de uma derrota daquela, não precisa provar nada que é uma grande equipe, que tem grandes jogadores e é bem estruturada, bem organizada. É um time que gosta muito de trabalhar no campo do adversário, que toca bastante a bola, que gosta de envolver bastante o adversário. Então, tem bons jogadores em todos os setores. Mas, como eu falei, o Campeonato Brasileiro é um campeonato muito competitivo. Então, todas as equipes são muito bem preparadas e a gente sabe que vai ser um grande desafio para a gente também. A estreia de Zé Ricardo no comando do Internacional dificilmente seria melhor. Fora de casa, venceu. Fim do jejum de Paulo Guerreiro e uma atuação que deixou o torcedor colorado satisfeito. Pois agora é hora de tentar embalar. Olhando assim, pouco mudou. Mas quem viu o desempenho contra o Bahia percebeu algo diferente. A vitória maiúscula para muitos é mérito do técnico, que chegou com ideias novas em Porto Alegre. Uma estratégia para um jogo e a vitória fortalece. Não é porque vencemos que a estratégia deu totalmente certo, mas a gente acredita que para três dias apenas de treinamento aconteceu o que a gente mais ou menos esperava. Mesmo tendo pouco tempo para trabalhar, Zé Ricardo tem um desafio. transformar o Inter em um time mais ofensivo em 2019. Contra o Bahia, deu certo. E aos poucos, os jogadores vão entendendo as ideias do novo treinador. Em três dias não tem como mudar muita coisa. Acho que a gente tentou manter a nossa forma de jogo. Claro que ele veio com as ideias dele e nos ajudou bastante também. Mas a gente já tinha um modelo de jogo, a gente tentou manter isso e acho que deu certo. Então é ver o que ele tem para nos passar e aperfeiçoar cada dia mais para que as coisas dêem mais certo. Curiosamente, para ser mais ofensivo, Zé Ricardo sacou o vice-artilheiro do time na temporada. Nico Lopes tem oito gols marcados e se transformou apenas em um reserva com o novo treinador. Terá que brigar por espaço a partir de agora. E contra o Atlético Paranaense na quinta, todos terão uma chance de mostrar talento ao técnico. O que não pode é encarar o jogo como uma revanche da final da Copa do Brasil. A gente não trata como revanche, é um campeonato diferente. Infelizmente, na Copa do Brasil, eles foram superior, mas claro, não tem nada de revanche. A gente sabe que é um jogo difícil, um adversário qualificado. Mas a gente vai entrar para fazer o nosso jogo e nada de compensamento de revanche. Mesmo os atletas, postura diferente. Fazer bonito para o novo comandante é simples. É só aproveitar todas as chances que tiverem na partida. E a gente viu por ali o Heitor falando, né? Ele que está pendurado e pode ficar fora do clássico Grenal, né, Taíguer? É isso aí. O Heitor, que vem sendo um dos destaques da equipe do Internacional, ganhou a posição que era disputada ali pelo Bruno, também pelo Zeca. Agora o Heitor se firma como lateral direito titular do Inter para essa sequência de campeonato brasileiro. Só com 18 anos, o Heitor, que é uma das joias da base do Internacional, agora no time principal. Ele está pendurado na próxima partida do Internacional contra o Atlético Parnaense. Se levar o terceiro cartão amarelo, está fora só de um clássico Grenal. E claro que todo jogador quer estar em campo num clássico Grenal. E o Heitor falou sobre isso. Se vai haver algum tipo de mudança de postura dele dentro da partida contra o Atlético Parnaense, pelo fato de estar pendurado, a gente confere a palavra do Heitor. Não, nem penso nisso. Eu vou jogar o meu jogo, não vou me preocupar com o cartão. O Grenal também, a gente nem está pensando nisso. Primeiro o Atlético, o pensamento é no Atlético. Como eu falei, um jogo de cada vez. E eu vou jogar meu jogo, não vou pensar no cartão, não vou pensar em nada. Vou jogar o que eu venho fazendo nos últimos jogos. Mas agora me tira uma dúvida, Tegro, trocando de chave. Tem especulação rolando no futebol argentino envolvendo o técnico Renato? É o troco, a gente pode dizer assim, né, Gabriel? Se o Internacional foi lá na Argentina buscar o contrato com o Eduardo Cudê, isso gerou uma bomba na Argentina. Agora o Boca Juniors está tentando dar o troco aqui no Brasil, de certa forma. O Diário Olé anunciou que o Gustavo Alfaro, que é técnico atual do Boca Juniors, deve ser demitido ao fim dessa temporada. E o Boca busca um técnico brasileiro. E os dois técnicos que estariam na mira da equipe chenês, da equipe do Boca Juniors, são Renato Portalupe, do Grêmio, e Luiz Felipe Scolari, do Palmeiras. É importante a gente contextualizar a situação do contrato desses dois treinadores. O Renato tem contrato só até o fim do ano. O Grêmio até tem interesse de renovar com o Renato a partir do ano que vem, mas o próprio treinador tem como política pessoal, e isso foi feito durante toda a trajetória dele nessa última passagem pela equipe do Grêmio, só vai falar sobre o contrato depois que as coisas esfriarem, depois que o Campeonato Brasileiro já estiver encaminhado, depois que também passar esse furacão pós-eliminação da Libertadores. E aí depois ele vai negociar com o Grêmio, mas agora parece que tem o Boca Juniors na jogada, interesse argentino em cima do técnico do Grêmio, Gabriel. É o Boca aí de olho no técnico Renato. André estreou no Grêmio marcando o gol. Já marcou em Libertadores da América. Paulo Vítor garantiu o título gaúcho desta temporada. Ou seja, eles tiveram momentos de alegria no Grêmio, mas atualmente o atacante e o goleiro vivem em crise com a torcida tricolor. E será que eles têm clima para continuar no Grêmio? Fechando dois anos de Grêmio, a chegada de André no clube trouxe a apreensão para o torcedor devido ao seu histórico fora de campo. Dentro dele foram necessários 54 minutos para fazer seu primeiro gol, em partida contra o Cruzeiro. No lado oposto, Paulo Vítor chegou com a árdua missão de substituir o ídolo Marcelo Groi. E sua estreia não poderia ter sido melhor. Na Arena, contra o Atlético Mineiro, defendeu o pênalti de Robinho na vitória do tricolor. Mas em 2019, o clima com o torcedor começou a acabar. Eles estão no Grêmio ainda. Eles não estiveram no Grêmio. São duas pessoas que não são para o nível que o Grêmio quer. O nível que o Grêmio está não servem essas duas pessoas. André teve breves momentos importantes com a camiseta do clube. Como na vitória sobre o Libertá, quando marcou duas vezes e ajudou o tricolor a classificar na Libertadores. Já Paulo Vítor foi o nome da decisão do gauchão 2019, ao defender três cobranças de pênalti e garantir o título para o Grêmio no Clássico Grenal. Paulo Vítor foi duramente criticado após a falha contra o Palmeiras na Libertadores e nos jogos contra o Flamengo, também pela competição continental. André perdeu a titularidade após a eliminação para o Atlético Paranaense e voltou ao time na goleada sofrida para o Flamengo. E apesar das críticas, foi defendido pela direção. Pode contratar o Messi, ele vai mudar de ambiente e a chance de dar certo ou errado é 50%, sempre. Eu acho que as avaliações, as contratações têm que ser feitas com critérios, com avaliações. Aí você contrata o André, por quê? Por causa do passado dele, ele tem o histórico, o Tardelli também, todos eles. Aí ele pode chegar aqui e não render aquilo que a gente espera, como é o caso do André. Eu espero mais dele, muito mais, eu sei que ele pode render mais. Mas a contratação dá para considerar que foi errada? Tem que passar uma barca, eles são os dois primeiros aí. Acho que o Grêmio tem jogadores na base que podem botar jogar amanhã e resolve o problema. O menino esse que está na seleção, entra e joga. Os dois goleiros têm que ir embora, são muito ruins os dois. Atualmente o clima é desfavorável total, tanto para o Paulo Vítor, para o André. Porque se a gente pegar a importância de um camisa 9, que seria a função do André, é de fazer gols, e o André não consegue. Ele não consegue ter uma sequência sequer positiva, mesmo quando não faz gols. E o camisa 1 do Grêmio, que outrora teve destaque, inclusive em Libertadores, que foi o Marcelo Groi, está muito longe de acontecer, porque não passa a confiança do Paulo Vítor. A reta final da temporada está se aproximando, e apenas excelentes atuações. E o Grêmio ficando entre os quatro primeiros do Brasileirão, podem diminuir a pressão e o clima. São Paulo Vítor e André. Mas agora um recado da Tim para você. Com o Tim Chip Top, você se conecta de verdade e faz a festa na internet. Ele é tão top, que já vem com a primeira semana grátis para você aproveitar o melhor da internet. Sabe aquele vídeo que você tanto queria ver? É só da Play. Música nova é só baixar. Redes sociais, Facebook, Messenger e Twitter são ilimitados. O WhatsApp também é ilimitado, não desconta na sua franquia de internet. E tem mais, você tem 1 giga de internet e mais 3 gigas de bônus da madrugada para usar como quiser. Isso mesmo, mais de 3 gigas de meia-noite às 6 da manhã. É por isso que a Tim não para de crescer aqui no Rio Grande do Sul. Sempre tem um plano ideal para você. A maior cobertura 4G do Brasil e qualidade do sinal comprovada pela pesquisa do consumidor. Compre já o seu Tim Chip Top na banca de jornal, na farmácia, com os promotores Tim. Sempre tem um ponto de venda Tim pertinho de você. Aproveite, Tim, a inovação não para. E a gente vai trazer agora, os jogadores adoram, eles usam o Tim deles para as redes sociais, tenho certeza. Vamos conferir os Stories da Bola de hoje. Música E a gente começa os Stories da Bola falando de fofura. Isso mesmo, o momento de Everton Cebolinha dentro de campo também se reflete fora dele. O artilheiro do Grêmio em 2019 foi liberado da delegação que foi para o Rio de Janeiro nesta segunda-feira por um motivo nobre, para acompanhar o nascimento do seu segundo filho. Olha aí o Pedrinho deixando seu dia mais fofo. E olha quem apareceu. Felipe Vizeu. Andava sumindo por conta da lesão, mas ontem teve post do centroavante gremista voltando a treinar. Será que ainda vai ajudar o Tricolor esse ano? Quem também não quis ficar de fora dessa foi o atacante Diego Tardelli. Postou uma imagem com os colegas de equipe e com uma mensagem um tanto emblemática. Anderson Silva é a Tardelli. E fechando de Grêmio, outro que pintou nas redes sociais é o goleiro Felipe Mediolaro, que está com a seleção sub-20, mas não esqueceu do Tricolor. Será que já está pensando em 2020? Quem também deu as caras pelas redes sociais foi o Paredão Colorado. Rodrigo Moledo, que estava de aniversário no último final de semana e foi lembrado pelo companheiro Eric. Ficam aqui os parabéns, ainda que atrasados da equipe do Donos da Bola. E se falamos no defensor colorado, o Moledão, como é chamado pela torcida, ele mesmo apresentou o Moledinho, seu filho. Não é a cara do pai? E se falamos no sistema defensivo colorado, Victor Cuesta não pode ser esquecido. Olha ele aí, relembrando a vitória contra o Bahia e agradecendo a Deus. E além do Brasil no Mundial Sub-17 hoje, hoje tem outro Brasil, Brasil de pelotas em campo também. O Xavante visita o Vila Nova em Goiânia às 7h15 da noite pela 32ª rodada do Brasileirão da Série B. O time Xavante é o 12º colocado. E teve rodada também do Campeonato Gaúcho Feminino no final de semana. E como você pode imaginar, teve goleada do Internacional. As gurias coloradas fizeram 14x0 para cima do Brasil de Farroupilha, jogando em Porto Alegre. Luana Spindler marcou 4 e foi a destaque do jogo. A Luana é a artilheira do gauchão com 13 gols. O Inter já fez 67 gols em 7 jogos e não tomou nenhum até agora. E na semana passada, a gente fez uma promoção que daria ao ganhador a chance de conhecer a dupla Jorge Matheus no camarim do show deles na Oktoberfest de Igrejinha. Quem levou foi o Maicon Aranhardi, de Caxias do Sul. E olha aí como foi o momento dele com a dupla. E aí, o cara chegou e falou assim, vai me tornar a pele aí, meu irmão. Rapaz, você tem que ter o sério. Valeu a pena pagar o Mico. Não, foi um Mico, cara. Contei uma história e daí eu peguei, já sei, sabe aquela música de tijolão como assistente? Peguei o celular, né? Tijolão. Eu disse assim, não, bate. Comprar um tijolão porque ela seria ativada. O Maicon conseguiu visitar a dupla Jorge Matheus. Mas olha aqui quem tá aqui do meu lado. Desir, essa camisa aqui, foi árduo ganhar ela? Ela é tua agora. Muito obrigado. Parabéns. Ganhou a promoção do Outubro Rosa aqui da Bandeirantes. Mostrou toda a qualidade com a bola do Vizem. Muito obrigado. Não sei jogar muito, mas a gente faz alguma coisa. Agora você contou até, nesse Outubro Rosa a gente sempre fala da prevenção e você falava da sua luta contra o câncer. Como é que foi tudo isso? Um ano atrás. Eu faço exame todo ano e o ano passado eu fiz e deu que eu tinha câncer de mama. E aí lutou contra ele, venceu. Sim. E deu tudo certo. Graças a Deus. E nessa luta agora conseguiu essa camisa Grêmio e vai usar todo jogo do tricolor? Todo jogo agora. Vou estar na arena jogando. Vai estar na arena jogando. Quer dizer, olhando. Vai estar olhando. E como é que surgiu essa ideia? Vê o programa sempre, tá sempre participando com a gente, né? Sim, eu sei. E aí, como é que foi a ideia toda que surgiu? Vamos lá, vamos fazer as embaixadinhas e todo mundo? Não, eu disse pro meu filho, vamos lá, vamos tentar, né? Mas eu tava muito cansada naquele dia, mas deu certo. Deu certo. Ele foi tão incentivador nessa aí? Foi, foi. O Emerson, meu incentivador. Meu filhote tá ali do meu lado. Ele tá aqui com a gente. Luizy, parabéns mais uma vez. Quero ver esse camisa do tricolor. Manda pra gente uma foto quando tiver no estádio, pode ser? Com certeza, valeu. Obrigado, Luizy. Então tá bom. Até mais. Obrigado. Bom, e a gente vai pra um rápido intervalo e a gente já volta com o pessoal do Toque de Bola aqui no Donos da Bola. Bom, tá aqui com o Donos da Bola e o pessoal do Toque de Bola já tá aqui com a gente também. Alex Bagé, boa tarde. Boa tarde, tudo bem, Gabriel? Tudo certo. Paulo Pires. Tudo bem. Sérgio Boas. Boa tarde. Tudo bem, Paulete? Tudo bem, contigo? Tudo tranquilo. E a gente vai falar muito sobre a dupla Grenal. Amanhã tem jogo do Grêmio, quinta-feira tem jogo do Inter, mas Paulinho fez uma pergunta fácil pro pessoal, né? Na pergunta do Paulinho de hoje, eu pensei que ia ser mais difícil. Tá muito legal o pessoal com o telespectador, viu? É, perguntas cada vez mais fáceis, é pra ter uma interatividade maior com o pessoal. Às vezes eu coloco uma pergunta mais difícil pro pessoal pesquisar e tudo mais. Mas hoje foi muito fácil. Só pra ter uma ideia, quinta-feira tem o Inter contra o Atlético Paranaense, contra o Furacão no Beira-Rio, nove e meia da noite. O Inter na temporada jogou três vezes com o Furacão, perdeu as três. Eu perguntei, quem fez o gol da última vitória do Inter sobre o Atlético? Foi no ano passado no Beira-Rio, vitória por dois a um. Então eu perguntei quem fez o segundo gol, né? Aí perguntei se foi o D'Alessandro, se foi o Damião, se foi o Nico Lopes ou se foi o Rodrigo Moleto. Quem respondeu, D'Alessandro, acertou. O Camacho fez o gol do Atlético Paranaense, aí o Rodrigo Moleto empatou e num pênalti discutível, o D'Alessandro acabou convertendo a penalidade máxima aí, fazendo dois a um pro Inter, o Inter ganhou, portanto, por dois a um no ano passado. Aí ele não faz com a relação com o Rossi, William Pottka. Mais ou menos por aí. Deixa eu mandar aqui alguns abraços para alguns dos acertadores da pergunta de hoje do Paulinho. Um grande abraço ao Cauã Felipe, Cauã Rafael Felipe, lá de Ajuricaba. O Igor, também Letiere Ernest. O Fernando de Gravataí, João Leonel de Soledade, o Felipe de Canoas. Quem mais aqui? O David de Santa Vitória do Palmar, o César da Zona Sul, o Carlinho Silva e também o Johnson aqui da capital. Obrigado pela participação e na pergunta do Paulinho. Bom, a Ajuricaba que era a terra do Carlos Eduardo, meio que foi revelado no Grêmio. E agora nós vamos criar brevemente a resposta da pergunta do Paulinho, vai ganhar um prêmio também. Assim como o Gabriel está dando aquela camisa, que é muito legal isso. Além do abraço do Paulinho, mais um prêmio. Mas aí imagina onde é que o Paulinho vai catar a pergunta, vai ser difícil. E o pessoal participa, mandando no 519-9201-0949, participa do nosso debate aqui. E na enquete de hoje, inclusive, para o nosso debate, a pergunta era simples, acredito eu. E a gente já tem o resultado. André e Paulo Vítor merecem continuar ganhando chances no time do Grêmio? Por isso que eu disse que é fácil. 70% dizem que não, não tem nenhum dos dois. 23% dizem que sim, os dois devem continuar ganhando chances. 5% dizem que só o Paulo Vítor, 2% dizem que só o André. Então, para o torcedor gremista foi uma barbada essa enxurrada. Números surpreendentes para mim. É, me surpreendeu o 23% do sim, meu Sérgio. 2% e o 5%. O 2% e o 5% me surpreenderam. Achei que ia ter menos também. Zero. Eu me incluo no 5% do Paulo Vítor, tá? Paulo Vítor, para mim, não é... É melhor que o Júlio César? Não, é melhor que o Júlio César, tá? É melhor que o Júlio César. Paulo Vítor não foi e não é o responsável pelos tropeços do Grêmio na temporada. Eu não alivio a dupla de zaga formada por Jeromel e Kahneman. Isso eu não vou aliviar. Só fazer um comparativo. O Paulinho Pires tem bronca do Alisson, mas ele defende o Paulo Vítor. Não, eu não estou dizendo... Atenção. Não, eu só estou fazendo um comparativo. Eu estou dizendo que neste momento... A pergunta é neste momento, né? É para o jogo de... E amanhã? É para o jogo de domingo? Já mostrou que é fraco. Próximas 10 rodadas. Próximas 10 rodadas. Tem um compositor no Rio de Janeiro que diz, filho, tem dois tipos de samba, o bom e o ruim. Tem dois tipos de jogador, o bom e o ruim. O Paulo Vítor não é bom. Paulinho, olha... Para 2020, perfeito, pessoal. Mas eu estou falando 2019, é neste momento. Então, como a pergunta é para este momento, Paulo Vítor permaneceria, na minha opinião, tiraria o André. Agora é o seguinte, pensando como o Renato, os dois jogam. Eu... Contra o Inter domingo, tá? O Inter, eu estou compreendendo. Não é informação, é dedução. Eu estou compreendendo o que o Paulinho está dizendo, é para este ano. Para este ano, não tem os próximos 10 jogos. Como é que eu saco o Paulo Vítor, o ataquei? Mas agora não tem como tirar, isso é claro. A pergunta é agora. Mas eu tenho certeza que a resposta ali, ela está num todo, ela não está só agora. Eu botaria o Mejolaro. Agora não tem como tirar ele. Está na seleção dos primeiros, agora. Aí eu contoro com o Paulinho, eu estou no 5% também. Porque se o Mejolaro tivesse a disposição... Eu já dei uma ideia para o Renato, joga sem goleiro, põe 11 de linha. Qualquer cara que ficar ali, tirando com a cabeça a bola, vai tomar a mesma quantidade de gols do Paulinho. Mas se a gente se lembrar, uma memória curta, os últimos gols do Grêmio, os maiores culpados foram a dupla de zaga. E isso aí não diminui nada do que eles fizeram até agora. O goleiro está ali justamente para isso. Porque quando a dupla de zaga não falha, a bola também não chega nele. E aí o que a gente vai dizer? A gente vai para aquelas estatísticas que não dizem nada, mas são estatísticas. Há 328 minutos o fulano não tomou gol. Mas talvez ele não tenha tomado gol por causa da dupla de zaga. Mas a gente não lembra. Agora nós estamos com um atenuante que realmente... O Grêmio está falhando de maneira geral do meio campo para trás. E a Recife é verdadeira, né? Mas o problema é que quando a bola chega nas mãos do Paulo Vítor, quando ele precisa fazer o básico, ele não faz o básico. A minha cobrança do Paulo Vítor é o básico. Eu não quero que ele faça 500 mil defesas como fazia o Groi. Só que ele não faz o feijão com arroz, ele é muito fraco. E ele trouxe essa apreensão do torcedor, porque o início dele até foi... Ele pegou um pênalti do Robinho, aí na estreia, né? Daí depois ele fez as defesas no Clássico Grenal, ele... O torcedor, ó, parece que o goleiro está ali. Mas talvez depois a gente conheceu o verdadeiro Paulo Vítor? Mas é que o Paulo Vítor... O que é o histórico do Paulo Vítor? Ele começa no Flamengo e depois ele perde... O Flamengo confiava tanto no Paulo Vítor que buscou o Muralha no Figueirense. O Muralha fez lá 20, 30 jogos e o torcedor do Flamengo mandou ele embora para o Japão. Agora que ele voltou para o Curitiba. Então o Flamengo, que é a casa do Paulo Vítor, já não confiava. Esse menino que a gente está pedindo, que é o Mediolaro, era mais ou menos o que era o Paulo Vítor lá para o Flamengo. Só que o Flamengo lá não vai dar. Nessa linha, eu vou pegar um comentário que o Sérgio fez ontem, o Sérgio Boas. O Flamengo, tu falasse, tu mandou o Paulo Vítor, contratou um goleiro do Valência. Do Valência, que era... Sim, deu o alto. Ou seja, investiu numa posição, num grande goleiro. O Grêmio, e eu gostei muito da ideia do Sérgio, será que o Grêmio não tem que buscar o Andrada do Boca, ou o Armani do River, ou é sonhar demais? Tudo bem, mas... Tem que gastar. Pensa grande e contrata alguém que resolva mesmo a questão. E é interessante que a gente está falando das, talvez, numa analogia não tão literal, as duas áreas mais importantes. O goleiro e o centroavante. E precisa buscar um 9 também. São as carencias do mesmo. Esse gasto que o Sérgio fala do gol, também tem que ser para esse homem gol. O 9 faz e o 1 evita que o adversário faça. De maneira simples, em Croo... Foi o que o Inter fez com o Guerreiro. Foi lá, foi oportunista na negociação, pagou um alto salário, mas trouxe um braque para a posição. Mas aí está, o Grêmio fez isso com o Diego Tardelli. E até agora não deu fruto. E deve ter algum ruído. E fez com o Viseu, né, que voltou a correr. Agora já teve a lesão. Mas o Viseu era um negócio de ocasião quando não deu certo o Tardelli. Mas a busca por esse Guerreiro, não estou comparando os jogadores, mas pelo investimento de mais de um milhão de salário e tal, foi pelo Tardelli que não deu resultado. Mas a diferença, Bajé, sabe qual é, que eu acho? Eu penso também que tem que custar um... O Grêmio, quando contratou o Tardelli, eu me lembro do Renato dizer que ele joga em quatro posições no ataque. Ou seja, o Grêmio não buscou o centroavante. Mas isso o Renato falou para não ter que tirar do time o André. Pelo menos na minha leitura. Porque o... Eu posso usar ele em outras posições. O Guerreiro não, o Guerreiro também pega a carteira de trabalho, qual é a tua profissão. Eu digo pelo investimento alto. Até mais pelo investimento alto. Ah, vamos buscar um cara que pode custar um milhão, um milhão e duzentos. Mas se buscou o Tardelli. Eu penso mais pelo investimento. O Bajé falou do Renato e agora a notícia que vem da Argentina é que o Boca... O Serginho falou, o Grêmio tem que tirar o Andrada do Boca. Negocia. Mas aí o Boca está de olho no Renato. Presidente do Boca. Para como treinador. Manda o Renato e traz o Andrada. Como é que você está ganhando? O Alfaro está saindo? O Alfaro está para sair no final da temporada. E aí o Olé trouxe que o Boca quer um técnico estrangeiro. Renato ou Filipão. É até estranho a gente falar um técnico estrangeiro no caso. É um brasileiro para eles. Eles estão de olho no Renato, no Filipão. E tem mais técnico colombiano que eu não lembro se era o Osório. Eu tenho quase certeza que não era o Osório. Lembro que era colombiano. Então não quero falar. Era dos brasileiros era o Filipão e o Renato. E o Renato. E o Renato. E o Renato vai levar um brasileiro. Isso. O Reinaldo Ruedo. O ponto milenho. O Reinaldo Ruedo. Que passou recentemente pelo Flamengo. Mas vai para lá para ganhar menos? Não sei. Não. O Gajardo ganha nove mil. O Gajardo ganha mais do que o Jesus. O Boca é o time que mais tem dinheiro. Mas é que o Boca é o time que mais tem dinheiro na Argentina. Mas o Paulinho. O Gajardo é o Gajardo para a Argentina. O Renato hoje está no patamar de Gajardo no Brasil. O Filipão nem se fala. Obviamente que vai querer tirar o Renato do Grêmio. Hoje é o Renato do Brasil. O Brasil vai ter que pagar mais. Bem mais para o Renato. O Renato ganha aqui. Porque ele ganha bem aqui. Eu não vejo o Renato indo para a Argentina. Sinceramente. Conhecendo o que a gente sabe do Renato. O Filipão tem temperamento para trabalhar lá. O Filipão tem a cara. Imagina o Filipão na bomboneira. Pegando a pressão do lado doce. É algo a notícia agora lá dos colegas do Diário Leste. A gente até brincou com o Tiger que é o troco. Se o Inter foi atrás do Codê. Agora vamos à Argentina. Atrás de um técnico brasileiro. E do lado do Inter. A gente falou muito sobre essa mudança de postura. Que parece que vai acontecer. Eu não sei o que vocês acham. Patrick, pelo jeito, está fora do time. Ele foi reserva na atividade. A gente trazia até esse destaque durante os treinamentos. Mas o D'Alessandro vai ficar batendo. O D'Alessandro vai jogar como um meio centralizado. É que barrar o Patrick é uma barbada. Barrar o Patrick no atual contexto internacional é uma barbada. Eu não estou dizendo que ele tenha que fazer agora. Chama atenção. O Patrick hoje, pelo menos na minha leitura, claro. O Patrick hoje, entre o Patrick e o D'Alessandro, na minha opinião, quem tem mais intensidade ainda é o Patrick. Entre os dois. Eu não estou dizendo que um é melhor que o outro. Só que essa linha de três adiantada que usa lá o Zé Ricardo, é uma linha que ele tem intensidade. Ele não vai ter intensidade com o D'Alessandro. Ele colocou o D'Alessandro e aí a mesma dupla, né? Paredes e o Elton Silva. Ele tirou o Neilton do time. Isso. O campo era Lindoso Edenilson, o D'Alessandro de 10, Paredes na direita, o Elton Silva na esquerda e o Guerreiro. O único lugar... E o Paredes segue no time? Segue no time. Não, eles querem enlouquecer o torcedor, né? Quer dizer que nós vamos jogar contra o Atlético Paranaense com o Paredes e o Elton Silva. Isso. É isso. O Paredes saiu? Não, o Paredes ficou. O D'Alessandro, Paredes aberto na direita e o Elton Silva aberto na esquerda. Eles brincam com a sorte, mas tudo bem. Porém, o que ele pode estar pensando? Ganhei com esse time, seguirei com esse time. Vou dar uma sequência. Só que é interessante que daí ele está bloqueando, no caso, o Neilton. Porque ele precisa botar o D'Alessandro de volta no time. É isso que o comparativo que eu estou fazendo. E a questão é... É que para o D'Alessandro é difícil dizer não. O D'Alessandro não faz essa função. Essa é a questão. Mas ele está arrumando um jeito para botar o D'Alessandro. O D'Alessandro em campo será Neilton? Não, né? Já pergunto e respondo, né? Exatamente. Pergunto para o Paulinho. Já pergunto e já respondo. Não será. Então já vai modificar realmente... Deixa o D'Alessandro para um segundo tempo ou coloque ele no lugar do Parede, lá aberto pela direita, onde ele tem jogado. Olha, a mim cabe dar crédito para o Zé Ricardo. Eu vou torcer que ele esteja certo e eu errado. Porque, na realidade, eu quero que o Internacional ganhe do Atlético, ganhe o Grenal e vai adiante. Mas eu não confio num time como o Elton Silva e o Parede e o D'Alessandro nessa função. Ele deve estar enxergando, óbvio que ele é muito melhor do que eu, do ponto de vista de técnica, né? Mas eu não consigo enxergar o time do Inter jogando com o Parede, o Elton Silva, um Grenal, por exemplo. Não consigo entender. Não consigo ver o time assim. O Aymar até... O torcedor não tem paciência com o Parede. O Parede vai ter que acertar todas no jogo. O Amair Pires, eu falei, Aymar, Pablo Aymar, que está treinando a seleção sub-17, não tem nada a ver. O Amair Pires, de encruzilhada do Sul, não é com o gol do Parede que eu vou deixar de dizer que é o pior atacante do Inter que tem no momento. Continuo criticando. É o que o Bajé acabou de falar. O Inter não entra com uma pressão já por isso? Vai ter escalação e o torcedor vai ficar... Se ele acertar, não. Só que o que é mais fácil o Parede acertar ou errar? Não, eu digo, antes de começar o jogo, sai a escalação lá no telão, que a gente sempre traz ali, ó. Ah, vai ter vai. O torcedor começa com o pé atrás. Ah, vamos combinar o seguinte, pessoal. Parede e o Elton Silva são jogadores de Série B. Pode dar certo? Pode. Futebol pode. Um grande treinador faz, às vezes, que o jogador dê mais resultado dentro de um esquema que seja adaptável a ele do que até a competência do jogador. Agora, que a tendência é que o Parede e o Elton Silva sejam substituídos durante o jogo, ela é enorme, né? O que chama atenção, na verdade, que na concepção do Zé Ricardo, se ele mantiver realmente o que ele acabou treinando lá no CT, Parque Gigante, nesta manhã de terça-feira, é que ele viu algo que eu ou que nós não vimos. Ele viu que no jogo contra o Bahia, os melhores foram Parede e o Elton Silva. Eu ou nós vimos que foi nenhum. O Neilton, é boa essa. O parceiro do... E ele tira justamente aquilo que nós vimos que foi o melhor parceiro para o guerreiro, que foi o Neilton. Será que é o que o Bahia está dizendo? Tirar o D'Alessandro é difícil. Claro. O Patrick é fácil. Tem que arrumar o lugar para o Alessandro. Eu botaria o Patrick de volta para o time. Eu sou da linha contrária. Eu gosto do Patrick. Tu chega em casa, está a Porsche na rua e o Fiat Uno dentro da garagem, só tem uma vaga. Tu deixa aqui, tu tira o Uno e põe a Porsche. É mais ou menos o que ele está fazendo. Ele está arrumando uma vaga para colocar um... Só se esse senhor não vale muitos milhões aí, tudo calado. Não, mas ele está arrumando um jeito de botar o D'Alessandro. Por que ele não escalou o D'Alessandro no primeiro jogo? Porque estava suspenso. Agora que não tem justificativa, então acho que ele vai barrar o D'Alessandro. Ele está chegando agora. E quem de fato não ganhou a oportunidade foi o Nico, né? Tomara que o D'Alessandro possa... E o Potker ganhou mais espaço, está no time reserva. Isso ele deixou claro. Isso ele deixou muito claro. Ele deixou claro que no momento o Nico está fora. Agora o D'Alessandro, ele só não jogou lá porque estava suspenso. E agora o que ele faz? Já chega e põe o D'Alessandro para jogar. E aqui o telespectador vai mandando... Tomara que dê certo, né? Eu não estou tirando qualidade do D'Alessandro. Claro, claro que sim. Só que no estilo que ele prometeu jogar, o D'Alessandro seria para o segundo tempo. E nós não somos comentaristas de resultado, né? Não, nós estamos aqui para dar a nossa opinião para o pessoal que está do outro lado lá tirar suas conclusões. O Varley Costa de Canoas até fala isso, ó. O D'Alessandro vai jogar no lugar dele, centralizado. Anotem aí. Mais uma vitória colorada agora. E aí depois precisa desse pensamento. Ele disse que não concorda com o Ayrton Silva, jogador de Série B, mas concorda que o parede não serve. O mercado do Varley Costa. O Varley, o lugar do D'Alessandro por dentro faz bastante tempo que não é mais. D'Alessandro hoje joga aberto pela direita lá e com liberdade para circular, mas não é mais um meia por dentro. E o que que enxerga no Ayrton Silva que eu não consigo enxergar? Velocidade que eu não consigo ver mais. O que que enxerga no Ayrton Silva? Ele deve correr muito nos treinos. Sabe que a gente brinca às vezes com algumas situações? É leão de treino, então. É que o Ayrton Silva, para a gente que trabalha com futebol, o torcedor às vezes não se atenta a isso. A gente olha muito o jogador quando ele não está com a bola. Porque a gente faz muito jogo no estádio, então tem essa possibilidade. Quando ele não está com a bola, o jogador que tem velocidade, ele desmarca para poder receber essa bola, o que a gente chama lá do ponto futuro no futebol. O Ayrton Silva não faz isso. O Ayrton Silva, pelo contrário, ele corre na direção dos zagueiros. Ele se automarca. Ele vai diretamente para os zagueiros. Então, a velocidade do Ayrton Silva, na prática do Internacional, não serve para nada. Ele não é o cara que pega essa bola e vai para cima do zagueiro, que busca a vitória pessoal. Ele não tem isso. O Ayrton Silva é um jogador de velocidade para correr no espaço vazio e receber essa bola. Só que ele corre na direção dos zagueiros. Você que é torcedor do Internacional, vai no Beira Rio, assista aos próximos jogos e cuide o Ayrton Silva quando o Inter pega a bola. Não quando ele tem a bola no pé. Então, na prática, pelo menos na meu ver, não serve muita coisa. E o Moledo volta, Gabriel? Volta. Tem informação? Volta. Está no treinamento, jogando no time que seria o titular. Já está no time titular. Aliás, Heitor, Lindoso e Edenilson. Três titulares entram pendurados. Se tomar cartão, estão fora do granal. E o Heitor toma cartão bastante. E o Heitor falou na coletiva dele ontem, inclusive, que não vai mudar seu estilo. Não, tem que mudar, Heitor. Ele diz que não vai. Tu está simulando lesão. Ele diz o estilo por causa do cartão, né? Não, não, não. Ele está muito balaqueiro. Ele tem bola no corpo. O Bagé foi o primeiro que eu ouvi falar dele. Ele tem todas as condições de ser um grande lateral. Mas ele tem que se corrigir. Está verde ainda, né? Está muito marrento. Então, o Bruno Fux está suspenso. Aí volta o Moledo já naturalmente. Aqui o telespectador ainda. O Rubem da Feitoria disse que cheguei à conclusão que vocês gostam de retranca. O time jogou para frente. Futebol bonito. Nada de Dali e Patrick. A gente nem falou sobre o time, na verdade, do jeito que o time jogou, né? Nós estamos contestando só o retorno do D'Alessandro numa posição que o D'Alessandro não rende mais. Eu, mais que o retorno do D'Alessandro, saí do Neilton. Claro. Sim, mas justamente por isso. Por essa questão. Porque se ele voltasse... Na atividade do D'Alessandro, eu indico que o seu titular e o Neilton ficou no time que, teoricamente, era o reserva. Porque se ele voltasse o D'Alessandro... Não tem problema nenhum. Primeiro, o D'Alessandro é mais jogador que o Parede. Segundo, embora seja a mesma coisa, o Parede é muito menos jogador que o D'Alessandro. Jogou contra o Flamengo, sim. E terceiro, o D'Alessandro tem jogado nessa função, aberto pela direita. O grande problema é que ele bota o D'Alessandro na função que o D'Alessandro não rende e justamente tirando o Neilton. Aqui ainda o Gilson Moraes, lá de Cachoeira do Sul. Gabriel, pelo amor de Deus. Pode que ele até uma sombra marca. Ele se lembra o reserva nos jogos de quinta-feira aqui em Cachoeira do Sul. Mandou o Gilson Moraes. Mas está ganhando mais oportunidade. O Paulo, a gente falava muito sobre ele, ainda não jogou contra o Bahia, que ele podia ter simulado uma... Quem? O Potker. Só que o Potker desembarcou aqui no Inter 2017 e até agora ele não jogou. Ainda não rendeu. O Potker, eu espero que ele esteja na Kombi do Bye Bye aí, do Internacional, no final do ano. No Ofertão. Ele e vários outros que estão lá. Até que vão jogar quinta-feira. Espero que esteja nessa Kombi aí e vão embora. Dá pra encher ali. Tu pega o Elton Silva, tu pega a Parede. Zeca. Tu pega o Zeca. Emerson Santos. O Emerson... Mas ele já volta, né? É o empréstimo. É. Não renova o empréstimo. Não, não renova. Tem hoje o Fux e o Roberto. Manda pro Ituano lá. Manda de volta pro Palmeiras. Tem que reforça o Bragantino que vai jogar a Série A. Já tá aí com a bola, né? O Bajé já está com a bola porque ele vai estar na marca do pênalti. Vamos ver se o Bajé está próximo mesmo de fazer o gol humilde, para ver se ele bate bem pênalti. Se o goleiro for o Paulo Vitor, tá tranquilo. A gente vai pra um rápido intervalo e na volta tem o Alex Bajé na marca do pênalti. Atenção, papais e mamães. Saiba por que smartphones e tablets não são recomendados para as crianças antes dos dois anos. Prejuízos para o desenvolvimento cognitivo, para a linguagem. E ainda uma epidemia que voltou a preocupar especialistas. Quanto mais cedo se trata, menos complicação e menos transmissão. Tem ainda as dicas da Guria Natureza. Eu vou te ensinar a fazer uma saladinha perfeita. Sábado no Mais Saudável, 9h30 da manhã. Oferecimento SESC, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Qual é o seu esporte? Encontrar os amigos, voltar do trabalho, tomar muita água, esvaziar a mente, vestir um roupão, ganhar tempo, dar um passeio, acertar em cheio, viver sem estresse, conhecer a cidade, cuidar da saúde, pensar na vida, se esforçar, respirar fundo, começar de novo. O Guine Esportes. Tudo para tudo que é esporte. Uma boa escola pode transformar o futuro dos seus alunos. Mas quantos vão seguir a profissão dos seus sonhos? Se depender da gente, todos. É para isso que existe a prova do Saeb. Para o Ministério da Educação avaliar a qualidade da educação básica e saber o que precisa melhorar. Pais, incentivem seus filhos a fazerem a prova. Estudante, você é fundamental para essa transformação. Compareça, Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada, Brasil. Acesse, Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada, Brasil. Na marca do pênalti, oferecimento GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Estamos de volta aqui com o Donos da Bola e Toque de Bola com Alex Bagé, na marca do pênalti. O negócio é o seguinte, Bagé, a pergunta é do Luiz Otávio Machado, lá de Santa Cruz do Sul. Então vai ter que passar pelo zagueiro também. Quem é o favorito já no Grenal deste domingo? Grêmio. Eu mesmo com todos os poréns... Ah, já deu o bicão, né? Mesmo com todos os poréns, eu ainda penso que o Grêmio tenha favoritismo para o Clássico, até porque o Grêmio acabou zerando jogadores importantes neste jogo do meio de semana, caso do Kahneman e também do Matheus Henrique, para que pudesse ter os jogadores no Grenal, enquanto o Internacional ainda corre o risco com três jogadores pendurados. E eu estou apostando que o Zé Ricardo mesmo, que ele tenha aparecido ofensivo no primeiro jogo, pelo fato de Grenal ir na casa do adversário, ele vai jogar diferente. Por isso que eu aposto no Grêmio. E o meio de semana pode definir rumo de muita coisa. O Grêmio não vai ter alguns jogadores, né? O Inter, teoricamente, vai com todos os titulares e três pendurados dos titulares, o Lindoso, o Edenilson e o Heitor. O Grêmio vai perder para o Vasco. Vai perder para o Vasco, claro. O Luxemburgo vai... O Luxemburgo tem três jogos na sequência em casa, que esses três jogos podem definir. Aquele Vasco que a gente dizia que ia cair, o Vasco já pode pensar em G6. O Vasco já está na primeira página, né? Está na primeira página. 38 pontos, vencendo, já vai 41. Não precisa nem fazer os nove, né, Paulinho? Daqui a pouco bate lá em 5 ou 6, já incomoda. Tem projeção até sobre isso, Paulinho, já de pontuação de G6? Tem sim. G6 e G4, é verdade. G4 de momento, como o São Paulo é o balizador desse momento, se o São Paulo mantiver a campanha dele até o final, lá em 8 de dezembro, quando vai terminar o Brasileiro, ele vai chegar a 67 pontos. Então é 67 a exigência de pontuação nesse momento para G4. Para G6, o balizador nesse momento é o Corinthians, que tem 45 pontos. Se mantiver o aproveitamento, vai chegar a 61. Então é 61 para G6, 67 para G4. Por isso que eu sempre ressalto a importância do Flamengo ser o campeão da América. Se o Flamengo for o campeão da América, aí teremos G5 para a vaga direta, G7 para a vaga indireta. Aí a exigência cai. Só para ter uma ideia, o G5, a exigência de 67 cai para 61 e cai para 58, a exigência do G6. Assim, não sei o que você... Então não tem porquê não torcer para o Flamengo. Estou vendo o grande do Grêmio escolado. Não vou torcer para o Flamengo. Não sei porquê. O Inter foi eliminado, tomou um chocolate do Flamengo. O Grêmio tomou um chocolate do Flamengo. Não interessa. Eu vou torcer sim para o Flamengo. O Grêmio tomou a Páscoa toda. É, tudo bem. O Pauleste está torcendo para o Flamengo. Eu já torci contra o Grêmio. Ele já está há três semanas com camisa vermelha e preta. Eu tenho motivos. Tem lá o meu amigo Paulo Pelai. Eu também. Eu vou torcer por ele. E tem um outro motivo que a gente ressalta aqui muito. Vai mostrar que o negócio, o trabalho do Jesus de não poupar toda hora, de mostrar que dá para jogar sério. O departamento médio competente. Eu torço para o Flamengo. Eu torço para o trabalho competente. Esse é o trabalho competente. Mas é que o reflexo para o futebol brasileiro é muito positivo do que está acontecendo com o Flamengo. O Flamengo está lá. Trouxe um técnico estrangeiro com outro tipo de cabeça. Contratou jogadores. E se a gente pegar na grande maioria, acertou. Porque o futebol brasileiro é um festival de trajeto de jogador caro que não rende. Vendeu bem. Vendeu bem. Para contratar esses caras, vendeu bem. E outra, vendeu de base. A gente está falando do Paquetá, do Negueba Júnior e do Felipe Vizel. Sabe que o Negueba Júnior, esse dia você está vendo a matéria, justamente quando... Não, não. Mas é que é aquele que era o apelido de Negueba Júnior, que era o Diego Maurício. Ah, sim. Que era o Neguebinha. Que começou muito bem. Que começou muito bem. Mas agora, o Droguebinha, como me lembra o Matheus Schenck, era apelidado o Diego Maurício. Mas agora é o seguinte. Nessa pontuação, me parece, e eu não sei vocês, vendo as atuações do Corinthians, que é o balizador G6, a dupla vai para o Libertadores. Pelo balizador, que é o Corinthians, que vem jogando, a dupla vai. Eu acredito que um dos dois vai. Eu acredito que um dos dois vai. Eu trabalho com o G6. Eu acho que é G6. Eu acho que o quarto ainda o São Paulo pode vencer. Eu ainda acredito que um da dupla vai. Eu não acredito nos dois. É que a diferença de momento para o São Paulo está um pouco grande, em relação à Grêmio Internacional. Por isso eu falo G6, ainda olhando a atuação do Inter. O Inter pode diminuir para um ponto, no meio de semana, se o São Paulo perder o Clássico e o Inter ganhar do Atlético. Tropeço do São Paulo-Palmeiras, vitória do Inter sobre o Atlético. E o Paranaense, a diferença cai para um ponto. Mas é que está a questão. Nesse momento, a distância está grande entre a dupla Grenal e o São Paulo. Por isso que eu continuo citando aqui o Flamengo, a importância do Flamengo ser campeão da América. Eu tenho certeza que o Flamengo campeão da América, os dois vão estar. Grêmio Internacional e Libertadores. Eu tenho certeza, espectadores. Para vocês é fácil, torcer Flamengo. Não tem um flamenguista em cada rua de Porto Alegre? Estou mesmo. Não sei qual. Eu não estou muito preocupado com esse negócio de Libertadores. Não estou mesmo. A Sul-Americana, a partir do ano que vem, vai valer muito. De puleiro para o Mundial? Se confirmada, né? Já está confirmado. O Paulinho até já comentou isso. Na verdade, 8 de novembro, até a reunião do Conselho Arbitral, Conselho Técnico, na verdade, a Comebol, onde realmente a Comebol vai bater o martelo. Mas é a tendência que aconteça isso, porque a proposta é da Comebol. Ninguém dava bola para a Copa do Brasil. A maneira de chamar a atenção da Copa do Brasil foi oferecer mais dinheiro. O Grêmio, por exemplo, não à toa ganhou tantos títulos, porque desde cedo dava muita bola, ganhou a primeira lá em 89 com o Claudião. Mas o caminho, se dizia que a Libertadores, o caminho curto da Libertadores era a Copa do Brasil, efetivando essas datas, virar ação americana. Mas é isso que eu estou dizendo. A gente fala da Libertadores. Porque ali tu vai pegar a Independiente Del Valle, os times. Exatamente. Eu não sei por que essa maluquice aí, porque tudo é Libertadores. É legal, vamos para a Libertadores. Mas a sua americana está mostrando aí que ela paga muito e vai pagar mais no ano que vem. Ela dá o mesmo caminho para a Libertadores. É mais fácil de ganhar. É que ela só dá o caminho. Até porque eu não sei a história do campeão. Mas o Mundial a partir de 2021 para um Sul-Americano ganhar vai ser... Vai ser bom, rapaz. Não, não, vai ser difícil. Vai ser seis europeus contra seis sul-americanos. Mas se tu quiseres ganhar, tu tem que passar por isso. Não, claro. Não pode pegar sua boiadada aí, né? O Internacional, por exemplo, o Internacional ganhou do Barcelona, pessoal. Porque ele não pode chegar lá e ganhar de novo. Não, não, disse que não pode. Isso vai ser mais difícil. Não, é mais difícil, mas eu acho assim. É que talvez em frente, né? Provavelmente mais europeus. Mais de um, eu digo, é mais de um. Mais europeu. Tomara que ele é. Tem que elevar a régua da qualidade. Agora, aqui quem está nos vendo, está nos ouvindo, lá em Nova York, a Ana Orizma lançou aqui. Oi, meus amigos autores, pelo River. O Flamengo ganhou dois títulos no mesmo ano e ninguém vai aguentar. Bom dia para vocês. Ela lá nos Estados Unidos acompanhando a gente aqui no Domo da Bola e Tão de Bola. Por mais que o Flamengo não atenda os anseios da Ana, que é a torcedora do Grêmio ou de qualquer torcedor do Colorado, o Flamengo teria uma representatividade muito grande para futebol brasileiro, pela marca que representa o Flamengo. Então, um time que começa a dar certo, que o Flamengo já ganhou muita coisa numa época que não pagava salário, que atrasava tudo. Então, seria importante para o reflexo do futebol brasileiro ganhar uma Libertadores ou Brasil. Daqui a pouco vai lá e belisca. Pega um dia ruim lá que o Paulinho, o Paulinho não é muito fã do Alisson, pega um dia ruim, Paulinho, papa o livro. Se, por exemplo, os atacantes do Flamengo não chutarem no Alisson, chutarem no canto, nos cantos, aí pode ser gol, se não chutar nele, você é só tirando ele. Eu sempre digo, meu neto, a bola que ele pegou do Messi na Copa América foi nele. Pietro, grande beijo do voo aqui, Pietro jogando futebol, chega na frente do goleiro, tira do goleiro. Não chuta no goleiro, os caras só chutam no goleiro, cara. Depois dessa do Paulinho, vamos terminar isso aqui, vamos terminar isso aqui. Vamos mandar beijo para minha irmã Beatriz, está de aniversário hoje. Ah, eu mando o Paulete, está de aniversário. Pô, já que ele mandou o beijo para o Pietro, deu aqui por hoje. Bom, agora na Rádio Bandeirantes tem o Rádio Livre, seis da tarde tem o Serginho Boasco com o Band Sport Show. E aqui na TV Bandeirantes, Gabi Leirina com o RS Acontece, tudo bem, Gabi? Deixa eu ajudar o Paulete, quem está no aniversário, Paulete, repete para mim. Um beijo para a Beatriz, então, irmã do Paulete.